VIAGEM SEM GRAÇA OUVINDO A TODO INSTANTE EM MEUS ALTOFALANTES QUAL É A PRÓXIMA ESTAÇÃO EU NÃO EXISTO LONGE DE VOCÊ ESSE TEMPÃO É O MEU PIOR CASTIGO EU CONTO AS HORAS PRA PODER TE VER MAS O RELÓGIO TÁ DE MAL COMIGO EU NÃO EXISTO LONGE DE VOCÊ ESSE TEMPÃO É O MEU PIOR CASTIGO EU CONTO AS HORAS PRA PODER TE VER MAS O RELÓGIO TÁ DE MAL COMIGO POR QUÊ?